foi-se embora ai meu Deus ai é grande muito grande, vou tentar sair daqui para rebocá-lo meu Deus do céu que que é isso senhor isso aqui é uma é um grande, é um tucunara é muito grande eu não estou vendo ele ainda ai ele está aqui ele está me rebocando meu Deus, puxa para o meio puxa para o meio garoto vai quebrar a varinha vai para aqui meu Deus ele vai ter que sair foi muito brigou muito pessoal brigou muito não consegui pegar registrar direito para vocês, mas isso aqui é um exemplo lá grande vou tentar rebocar ele olha ele aqui pessoal que tucunara grande é um monstro é um monstro de tucunara oh glória que placa senhor que placa obrigado, obrigado ó olha a isca olha a isca isso aqui é um seus quarentão por aí quarenta e poucos centímetros mais um grande aqui ó pessoal ó meu amigo vou tentar vou tentar pegar aqui ó calma isso está na mão está na mão está na mão está na mão que lindo pessoal que lindo tucunara a briga foi valente a briga foi grande uma atriz dessa aqui pessoal não pode não pode nada isso aqui é para a vida senhor olha por aqui pessoal ó rapaz pessoal é lindo demais senhor ó isso aqui é uma matriz linda 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 é isso aí pessoal que troféu vai simbora vai simbora vai simbora troféu é isso aí pessoal que lindo que maravilha é isso aí é isso aí Obrigado.